Organizado pelo Diretório Central de Estudantes, DCE, o Mobiliza UESP reuniu professores e acadêmicos da UESP de Picos para participarem das atividades de paralisação do campus. A programação contou com mesas redondas e palestras. A maior dificuldade que a gente está tendo é a questão de participação. Infelizmente, nossos estudantes, eles não convivem diariamente com a universidade, não tem esse convívio, mas a gente está conversando, a gente está dialogando para tentar trazer esse senso crítico para os nossos alunos. A questão de professores é um problema crônico na nossa universidade. Eu falo especialmente no meu curso, o curso de jornalismo, que a gente está com várias disciplinas em aberto por falta de professores. Minha turma está com cinco disciplinas em aberto, porque não tem professores para a gente poder pagar elas. Algumas turmas continuaram tendo aula normalmente, mas a maioria dos estudantes e professores abraçaram a causa e paralisaram as aulas. Arlon é professor de literatura da UESP Campus Oeiras e veio participar das atividades. Não só os estudantes, mas também os professores estão nesse movimento, que ainda não está ligado ao sindicato, mas o sindicato tem apoiado, buscando o básico, que é o pagamento de bolsa de estudante, a contratação de professores, a nomeação dos professores classificados no último concurso, e uma série de demandas que a universidade precisa minimamente para funcionar. O Mobiliza UESP vai até amanhã e segue com uma série de atividades para chamar a atenção da sociedade picóense. Vitória Acadêmica de Jornalismo espera que mais estudantes participem do movimento, na luta por melhorias para a UESP de Picos. É importante que os estudantes se mobilizem e façam alguma coisa, porque está uma situação difícil e a gente não pode ficar de braços cruzados, então é bom que todo mundo venha, que todo mundo compareça, porque não é à toa, é um movimento que é de suma importância, porque a situação da UESP é uma situação grave, não era para estar acontecendo nessa instituição, e se todo mundo vier, é bom para dar visibilidade, para dar força ao movimento.